Bom dia a todas, bom dia a todos, declaro aberta a presente reunião, informe aos senhores e aos senhores parlamentares e aos nossos convidados e convidadas que essa reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência da Câmara. Também informo se as imagens de filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria desta comissão. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento número 352 da deputada Rosinha da Defal e aprovada por esta comissão. Ela tem o objetivo de discutir sobre o direito à comunicação, à informação e ao universo da surdo-cegueira, bem como sobre as soluções em acessibilidade necessárias à plena inclusão social das pessoas surdo-cegueira. A mesa já está aqui composta pelo Dr. Fernando Antônio Ribeiro, assessor da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Direitos Humanos. Bem-vindo, Dr. Fernando. Pela senhora Rosana Cipriano, coordenadora da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Bem-vindo, Rosana, do senhor Alex Garcia, representante das pessoas com surdo-cegueira. Bem-vindo, da senhora Cláudia Sofia Indalécio Pereira, representante das pessoas com surdo-cegueira. Bem-vindo, senhora Cláudia. Eu comunico aos nossos convidados e convidadas, membros desta mesa, que cada um e cada uma terá 15 minutos para fazer sua exposição, prorrogáveis esse tempo a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados, não podendo ser interrompidos durante a exposição. Os deputados e deputados e deputadas inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, ao final da exposição de cada um e cada uma dos nossos convidados. Vou dar início aos trabalhos e passo a palavra ao Dr. Fernando Antônio Ribeiro. Eu, quando der o tempo de 15 minutos, Dr. Fernando, fica um cronômetro ali, aí é só observá-lo. Aos demais convidados eu avisarei quando der os 15 minutos. Então, com a palavra, o Dr. Fernando Antônio Ribeiro, assessor da Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência da Secretaria de Direitos Humanos, e comunico que chegou a autora do requerimento, deputada Rosinha da ADFAL. Com a palavra, Dr. Fernando. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui representando a ministra Maria do Rosário, o secretário nacional Antônio José Ferreira, trago uma salvação dos dois, a todos os presentes. E, indo direto ao ponto do motivo de nós estarmos aqui reunidos, né, que é a questão do pleno direito à comunicação, informação, universo da sudcegueira e as soluções de acessibilidade necessárias à plena inclusão social das pessoas sudcegas. Eu gostaria de fazer, inicialmente, uma breve reflexão sobre as mudanças que nós temos vivido no nosso país, sobre a perspectiva da realidade da pessoa com deficiência, a partir do pleno engajamento do Brasil nas negociações da Convenção do Direito para uma pessoa com deficiência e da arrascação dessa convenção com equivalência de texto constitucional, após a sua apreciação pelas duas casas do Congresso Nacional, em dois turnos, com votação qualificada de três quintos para sua aprovação. acho que a primeira questão que é base lá dessa mudança que nós tivemos é que o Brasil plenamente se comprometeu e se compromete com não apenas combater a violação de direitos e proteger os direitos humanos que todas as pessoas com deficiência têm direito como pessoa humana, mas principalmente promover a plena fruição desses direitos pelo engajamento na viabilização de acesso aos serviços públicos, aos bens públicos e principalmente à vida em sociedade em igualdade de oportunidades. Então, eu acho que esse paradigma da igualdade de oportunidades é um primeiro ponto de referência que nós temos que ter, que é aquele que nos conduz, somado àquele que já vinha mais claramente assimilado na nossa sociedade, que é o de combater veientemente a violação de direitos. Agora, o que significa essa equiparação de oportunidade? Para entendê-la, nós também temos que entender... Então, só fale mais próximo da boca, para que as pessoas ouvirem melhor. Perfeito. Para entender essa igualdade de oportunidades, é preciso também aprender a mudança que a convenção traz para todos nós com relação ao entendimento do que é a realidade de ser pessoa com deficiência. É uma realidade que, segundo o conceito que a convenção consolida, combina a situação de glória de deficiência, não apenas as especificidades da natureza de cada tipo de deficiência, mas essas especificidades em relação a barreiras construídas socialmente. E, então, a pessoa com deficiência é aquela que encontra-se numa situação de exclusão, de discriminação, em função de barreiras construídas socialmente, que criam impedimentos que, combinados com a especificidade da natureza da sua deficiência, de longa permanência, geram uma situação em que a sua dignidade como pessoa humana não se realiza. Isso é fundamental para nós entendermos, então, que a gente tem uma agenda propositiva que vai além, simplesmente, de um combate punitivo a violações de direitos, mas, principalmente, deve ser afirmativa no sentido de promover esses direitos, como eu dizia, pela garantia dessa igualdade de oportunidade. Na evolução desse entendimento e desse compromisso, o último passo dado foi agora, durante este mandato da Presidenta Dilma, durante o seu governo, logo no primeiro ano, a adoção de um plano nacional de promoção de direitos da pessoa com deficiência, o Viver Sem Limite, que a essa altura já deve ser conhecido, da maioria de vocês aqui presentes, e que, olhando a realidade da vida da pessoa com deficiência, procura promover essa inclusão com igualdade de oportunidades e proteção de direitos, em quatro grandes campos, que são o campo da atenção à saúde, o acesso à educação, a inclusão social e a acessibilidade. É claro que nós temos que entender que uma política pública transversal, estrutural e estruturante, dessa magnitude, ela não parte do nada. Ela parte de um histórico, de políticas públicas setoriais anteriores, de toda uma construção social do diálogo entre governo e sociedade, que ao longo do tempo foi solidificando respostas às demandas do movimento de pessoas com deficiência, reconhecendo direitos, garantindo direitos e, principalmente, promovendo direitos, e também considerando tudo aquilo que a sociedade construiu socialmente para viabilizar a vida autônoma da pessoa com deficiência. Mas a grande mudança é que o Estado começa a se comprometer em um outro nível com a sua tarefa de construir políticas públicas que garantam essa fruição de direitos de uma forma clara e engajada em termos de uma agenda política a partir de um outro referencial com a adoção da Convenção. Aquilo que já vinha se solidificando, aquilo que já era um histórico, aquilo que já era concreto na nossa sociedade antes de 2008, a partir de 2008 ganha um novo impulso e o VCNMIT traduz esse novo impulso. Mas, fundamentalmente, acho que a grande mudança que nós temos é que, ao buscar atacar todos os desafios de uma maneira estruturada e estruturante, nós damos um passo além e temos dado esse passo no sentido de aprofundar o foco nas necessidades, nas questões em que precisa ir ao encontro da necessidade da pessoa com deficiência uma determinada política pública, em áreas em que essas políticas ainda eram tímidas e eram incipientes, ou muitas vezes eram apenas reflexo de algumas interações muito pontuais e não tão estruturadas. Não é à toa que as áreas onde nós temos uma tradição de políticas públicas, vou voltar para a pessoa com deficiência, mais sólidas, são da educação, da saúde e da assistência social, onde a interação entre Estado e sociedade e a adoção de políticas setoriais para tratar da questão da decência, já tem um histórico acumulado maior. Outras áreas, o avanço é bem mais recente. Nós temos grandes desafios quando falamos, por exemplo, da questão da acessibilidade no campo urbano, no campo das questões em geral da mobilidade urbana e dos espaços públicos e privados, no espaço laboral, na escola, mesmo no domicílio e não é à toa que nesse caso houve um incremento na política de acessibilidade nas questões tópicas, tanto educação, com incremento de recursos na área da acessibilidade na escola, que o pessoal do Ministério da Educação está aqui presente, com certeza pode comentar melhor depois, quanto na saúde, com os modelos dos centros de reabilitação, que também estão em modelo de ter acessibilidade, não só no espaço, mas também a questão do transporte. E, finalmente, a gente tem a questão mais concreta, que é um grande desafio novo, que é a tecnologia assistiva, onde o governo está investindo recursos para promover o desenvolvimento de inovação tecnológica, a viabilização de produtos e serviços chegarem às pessoas e, enfim, criar um novo patamar de viabilização de acesso para as pessoas. Trazendo tudo isso para a realidade da pessoa sudocega, o que eu quero dizer é que o governo brasileiro e a Secretaria de Direitos Humanos, certamente, junto com os outros ministérios competentes, estão plenamente cientes da realidade da pessoa sudocega. Nós sabemos, inclusive, do fato de que, por várias construções históricas durante muito tempo e ainda hoje, essas pessoas, elas estão numa interseção em que, de uma maneira ainda não adequada, as políticas públicas não as beneficiam como poderiam e deveriam. Mas, num processo de evolução, é isso que eu quero deixar claro para todos aqui, esses desafios estão sendo tratados. Uma das questões concretas que nós temos agora, pelo âmbito do Viver Senemente, é que quando nós estamos fomentando, seja iniciativas de desenvolvimento de projetos ou de criação de grupos de pesquisa, núcleos de pesquisa na área de tecnologia assistiva, entre as demandas todas que são colocadas em termos de macro-áreas a serem objeto de pesquisa e desenvolvimento, na área do acesso a pessoas com necessidades de comunicação e autonomia para essa atividade comunicacional, nós não temos apenas demandado que se desenvolva um projeto voltado para as pessoas com déficit auditivo ou surdez, mas também para surdos cegos. No rol de lista de produtos financiáveis pela linha de crédito para a acessibilidade na área de tecnologia assistiva que o Banco do Brasil oferece desde 2012, há previsão de financiamento para bens e serviços de tecnologia assistiva que atendam os surdos cegos, inclusive com a citação específica de telefones com teclado teletipo, que é um tipo de recurso de acessibilidade que favorece a pessoa com surdo cegueira. Então, isso eu quero dizer para mostrar que a agenda não está invisível mais. Agora, tem um aspecto que nós entendemos claramente que para o surdo cego é uma demanda natural, é de ter mais claramente identificado a sua singularidade e a sua especificidade no desenho dessas políticas públicas. Assim como nós temos menções a ações que devem favorecer, topicamente, a pessoa com deficiência visual, ou a pessoa com deficiência auditiva, ou a pessoa com deficiência física ou intelectual, o surdo cego tem a expectativa de ser citado. E, além disso, tem a expectativa de que com essa menção específica, certos detalhes mais direcionados às suas demandas concretas para a viabilização da sua autonomia e vida plena, sejam melhor equacionados. O que eu quero dizer é que isso está na agenda. E eu acredito que será um desenvolvimento natural da política que já está em campo, porque o próprio desenho do Viver Sem Limite, que partiu de uma realidade, hoje, quando nós, que já estamos caminhando para o final de 2013, fecharmos o arco de cumprimento do Viver Sem Limite, que é o final de 2014, o que vai decorrer disso é exatamente o apontamento claro das novas agendas que terão que ser atacadas com prioridade daí para frente. E essa é uma delas, com certeza. Nesse sentido, inclusive, também entendemos que uma das demandas que existe é a questão do reconhecimento das atividades, dos guias intérpretes, enfim, daquelas pessoas que atuam no apoio, os profissionais que atuam no apoio aos surdos cegos, como uma forma também de garantir essa autonomia, essa acessibilidade e exercício pleno da vida. E isso, com certeza, já temos, pensando em paralelo com o que havia antes do Viver Sem Limite, nós já temos histórico de experiências em distintos ministérios, em que ações tópicas contemplando essas questões por meio de projetos, de programas, elas têm ocorrido com capacitação via alguns convênios com universidades e outras atividades, mas assim, é natural que haja essa expectativa, e é reconhecimento do governo, de que essa agenda passe para um patamar mais consolidado, mais visível, mais evidenciado nos seus propósitos e nas suas finalidades. E a minha palavra, já caminhando para esse primeiro momento da minha intervenção, encerrando, é que isso está na pauta, na pauta de reflexão desse momento, com essa indicação de que é uma das tarefas por ser elaborado um desenho detalhado do que fazer daqui para frente, no desenvolvimento da sequência do momento que nós estamos vivendo. O que eu peço é que haja essa compreensão de que nós estamos vivendo um momento de mudanças paradigmáticas, em que é um percurso que trata de um arco tremendo de desafios, e que esses desafios estão sendo tratados simultaneamente, de maneira estruturada e transversal, e que, portanto, o avanço da agenda significa exatamente isso, que novos desafios por cumprir para dar sequência vão entrando na prioridade, aí vai se completando e se complementando e se refinando essa agenda de promoção de direitos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Fernando, pela sua exposição, e passo a palavra à senhora Rosana Cipriano, coordenadora da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação. Quinze minutos também, doutor. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Ministro da Educação, a Luísa Mercadante, da Secretária da CKD, a professora Macaia Evaristo, e da Diretora de Políticas de Educação Especial, a professora Martinha Claretti, sentimos-nos honrados aqui com a participação, e com momentos como esse que se tornam cada vez mais relevantes, e nos colocam numa condição, assim, até confortável, considerando que há bem pouco tempo não nos reuníamos em espaços para discussões tão necessárias. E, como o Fernando já colocou, nós estamos hoje discutindo agendas já definidas, agendas assumidas pelo governo e pela sociedade, no sentido de garantir um direito já também compreendido e garantido por lei. Então, eu organizei a minha participação no sentido de trazer à evidência ações que também estão sendo implementadas no âmbito da educação para que promova, como a própria audiência propõe, acessibilidade. E o que, então, vem a ser acessibilidade? Esse é um princípio importante para a reflexão. O que é acessibilidade? Minutos antes de chegar à mesa, me foi feita esta pergunta. O que deve ser feito para que se promova acessibilidade às pessoas com surdo cegueira? E aí eu amplio a minha resposta dizendo que a reflexão deve ser o que deve ser feito ou o que deve ser implementado para que se promova acessibilidade a todas as pessoas que algum impedimento, alguma dificuldade tem, e que as barreiras impostas limitam, então, este acesso e esta acessibilidade. E eu iniciaria trazendo um pouco a memória sobre o que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência já nos clarifica e nos faz entender melhor quem é essa pessoa com deficiência. Então, são aquelas que têm impedimentos de natureza física, intelectual, sensorial, os quais a interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas. Se entendermos isto, seguramente nos movimentaremos coletivamente, e como também já temos assistido, no sentido de eliminar essas barreiras. Eu gostaria de mencionar que daqui eu consigo ver inúmeras ações que promovem acessibilidade às pessoas presentes. Então, nós temos aqui o intérprete de Língua Brasileira de Sinais, promovendo acessibilidade às pessoas que são surdas e que fazem uso dessa língua. Eu tenho à minha esquerda, a Sofia, a quem eu tenho o prazer de reencontrar depois de algum tempo, que faz uso de um outro recurso, o Cadoma, onde alguém ao lado está aqui apoiando, ali à frente uma intérprete também fazendo a voz para uma outra pessoa que tem um impedimento. Enfim, esse conjunto de medidas e de ações eliminam as barreiras e promovem a comunicação e a acessibilidade. Então, qual é o compromisso do Ministério da Educação, desse governo, como já foi colocado tão bem, de todos os programas, ações, financiamentos, fomentos e articulações setoriais e intersetoriais, para que se garanta o pleno acesso, para que se elimine toda e qualquer barreira. E não barreiras parciais, porque não nos interessa avançar e parar, mas prosseguir. Então, que as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional, sob a alegação de ter uma deficiência. Então, seguramente, aqui muitos de nós têm relatos a fazer, de que por alguma razão deixou de acessar, de ter o seu direito à educação garantida. Que as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino fundamental, inclusivo, e de qualidade e gratuito, em igualdade de condições. Mas, educação inclusiva, precede a própria sociedade inclusiva. Então, a nossa reflexão, a nossa discussão, em todo o tempo, é pensar num sistema inclusivo, numa sociedade inclusiva, que possa e permita qualquer pessoa ir e vir, independente da limitação que, porventura, ela apresente. E, neste sentido, de uma forma bem breve, eu quero lembrar e trazer aqui informações sobre programas que o Ministério da Educação tem desenvolvido, tem implementado, tem consolidado para a eliminação dessas barreiras, no sentido de garantir o direito de toda e qualquer pessoa à educação nesse país, pública, gratuita e de qualidade. Efetivamente, de qualidade, para que faça sentido todo o esforço que esse governo e todos os comprometidos envolvidos com essa causa têm empreendido. Então, um dos espaços importantes na educação de pessoas, de estudantes com deficiência, assim como estudante com som de cegueira, é o espaço das salas de recursos multifuncionais. O programa de implementação de salas de recursos multifuncionais tem avançado de maneira significativa com números importantes, conforme foi colocado, no Viver Sem Limite, essa é uma das metas que está sendo alcançada, com previsão de 42 mil salas implantadas até 2014. Ou seja, nós temos um ano para atingir uma meta que já está bem avançada, porque nós temos hoje mais de 30 mil salas de recursos implantadas em todo o país para o atendimento dos estudantes com deficiência na rede pública de ensino. A escola acessível, se estamos falando de comunicação, de acessibilidade, de eliminação de barreira, um dos programas que efetivamente está nessa agenda é de tornar os espaços públicos acessíveis. E nesse recorte, a escola é um espaço público. É um espaço para que toda pessoa esteja quase que por um longo período de sua vida. Então, o programa de escola acessível propõe exatamente isso, eliminar as barreiras, financiamento público para que todo e qualquer estudante, conforme a demanda que individualmente cada um apresenta, possa circular com liberdade e com efetividade nesse espaço. Então, hoje, nós temos mais de 40 mil unidades de escolas públicas atendidas com esses recursos. E aí, o nosso convite, a reflexão, é para lá na ponta, o gestor que faz a administração desse recurso, de fato, promova, com os segmentos escolares, as ações, para que nenhum estudante se sinta impedido, seja ele com surdo e cegueira ou com qualquer outra deficiência, de estar de maneira segura e confortável dentro do espaço escolar. Temos um programa que é o BPC na escola. Então, é constitucional esse benefício ou prestação continuada às pessoas de baixa renda. E aí, o Ministério da Educação, aliado e associado a essa definição constitucional, implementa e desenvolve o BPC na escola, que é exatamente a ação de apoio a toda pessoa que recebe o benefício de permanecer a escola pública, para que todos os estudantes, beneficiários deste benefício, possam estar regularmente matriculados na escola pública, 100% ali. E não só matriculados, mas permanecendo na escola. E aí, falando em escola, não dá para a gente não discutir e conversar sobre formação de professores. Então, nós estamos falando de comunicação, de acesso no âmbito da educação e aí a formação de professor. Essa é outra discussão relevante e que o fazer do Ministério da Educação perpassa essa reflexão de uma forma muito consolidada, muito firme e também com ações importantes. Nós temos hoje mais de quase 80 mil ofertas de formação para professores do país. No ano de 2013, são mais de 14 mil vagas sendo ofertadas aos professores da rede pública. Agora, é importante observar que esse número atende à demanda? Não, esse número não atende. E por essa razão, convidamos sim aos sistemas públicos de ensino que contribuam com o Ministério da Educação nessa ação de formação de professor. Para o ano que vem, para 2014, o trabalho tem sido intenso, no sentido de triplicar, quadruplicar essa oferta de formação para que todos os professores tenham acesso. E em todo lugar do país, quando se discutir a formação do professor, nós tenhamos sempre relatos de que o professor tem sido contemplado com a formação de professor. Pode ser que muitos aqui se levantem ou relatem ou contem a sua própria experiência, no sentido de dizer que nunca tiveram a oportunidade de participar de um curso de formação. Manifestem-se, apresentem sim as secretarias de educação, porque hoje garantimos que essa ação tem sido implementada, tem sido uma preocupação do Ministério da Educação, ali na nossa diretoria, de promover, de alinhar as ações de formação dos projetos de curso. Esses projetos hoje são implementados por instituições federais formadoras no país, que são as universidades públicas. E nesse sentido, é importante que a sociedade conheça mesmo essas ações. E quando o Ministério se propõe a informar números, que muitas vezes se perdem no universo de tantos dados, é no sentido de realmente retratar uma realidade demandada e uma situação e ações que atendem a esses números. Então, nós já temos computados aí, no período de 2007 a 2013, cerca de 77 mil vagas ofertadas ao professor desse país na educação da pessoa com deficiência. E aí, pensando em educação de estudantes com deficiência, da formação dos profissionais da educação, eu gostaria de trazer uma implementação que faz parte do eixo educação do Viver Sem Emite, que é a formação de professores para atuação na educação de surdos. Eu também tenho aqui a grata satisfação de ter vários colegas de área aqui, que foram alunos, que hoje são amigos, são profissionais, e que também têm essa formação para a educação da pessoa com surdez. E nesse sentido, nós estamos falando de uma educação bilíngua. E trazemos a informação que é meta, faz parte da agenda prioritária do governo, a implementação do curso de letras libras em todo o país. Então, no mínimo, uma instituição nesse país ofertará esta formação de letras libras para professores do país, para a educação do estudante com surdez, considerando as suas especificidades, considerando a sua realidade, enquanto estudante que tem esta deficiência. E aí eu faço um paredes e aqui no sentido de destacar que inclusão pressupõe e impõe conhecer as necessidades específicas dessas pessoas. Não podemos mais pensar num conjunto de deficiências, num conjunto de pessoas com deficiência, e que para estas pessoas, uma ou outra medida resolve ou atende. Inclusão nos convida a pensar que cada ser é um ser com um universo diverso, com uma realidade distinta. Seguramente, todas as pessoas com surdoz e cegueira neste espaço aqui apresentam especificidades, necessidades distintas e diferentes. Então, em nenhum momento podemos admitir uma educação a qualquer ação que coloque todas as pessoas num único espaço. E para isto, o atendimento específico, especializado aos estudantes com deficiência, na rede pública de ensino, na rede privada, neste país, no Brasil, ela determina que cada estudante receba uma atenção distinta. Que para cada estudante, um planejamento diferenciado, um atendimento diferenciado. Nem todo surdo é usuário de língua brasileira de sinais. Nem todo surdo é moralizado. E o que fazer com toda essa diversidade no âmbito da educação? Nem toda pessoa com cegueira usa braile ou faz uso de softwares ou de leitores de tela. Enfim, nem todos os surdos cegos, a exemplo da Sofia, fazem uso do Tadoma. Mas isso não é razão para impedir o acesso do estudante ao seu desenvolvimento pleno e contínuo. Entendendo que é aprendizagem para toda a vida, ao longo de toda a vida. E aí nós temos inúmeras outras ações, tentando abreviar o tempo e desacelerar, porque um dos meus amigos intérpretes já observou de longa data que é preciso considerar que para que os intérpretes promovam a acessibilidade, nós todos temos que participar deste processo. E, por exemplo, a disciplina de Libras, mais de 7.900 cursos de licenciatura no país, hoje, já estão ofertando a língua brasileira de sinais. Não, precisamos de 100% de todos os cursos, porque isso está no 5626, que é um decreto neste país e que estamos todos atentos ao cumprimento deles. Centro de capacitação de profissionais de educação e de atendimento às pessoas com surdez, também uma implementação feita pelo MEC, que é o CAS, em todos os estados brasileiros, e que passa a ser de gestão das secretarias de educação, no sentido de promover ali um espaço de formação, de produção, de discussão, de pesquisa em apoio à educação de surdos nesse país. O ProLibras também é uma ação que foi do Ministério da Educação e que hoje é de responsabilidade do Instituto Nacional de Educação de Surdos, na parceria com o Ministério da Educação, que é de certificar os nossos colegas e intérpretes para o desenvolvimento dessa ação de comunicação e acessibilidade, tanto para o surdo, quanto para as pessoas oralizadas, como os nossos intérpretes aqui estão fazendo, que é a voz de quem está ao microfone. Enfim, esse conjunto de ações nos motiva, nos anima, não entendendo que já avançamos tanto que aqui devemos parar, mas que devemos, sim, melhorar as ações do governo, melhorar as ações dos gestores e promover a garantia do direito hoje, já constando aí de toda a legislação, de todo o conjunto de normas pública do Brasil. O Pronatec, uma outra ação importantíssima, que prevê a oferta de mais de 150 mil vagas, para as pessoas com deficiência e acesso à profissionalização. Então, aos que ainda não tiveram a oportunidade de acessar o Pronatec, de ter uma formação através desse programa, acelerem o passo e não deixem de nos incluir desse benefício. E, já quase encerrando, há um outro programa que eu também falo com muito carinho, porque se a aprendizagem é ao longo da vida, nós queremos ter todos os nossos estudantes com deficiência na educação superior. E há um programa importante que promove a acessibilidade com recurso público. Então, os estudantes com deficiência lá na universidade, também hoje, podem contar com essa ação, com esse programa, no sentido de eliminar as barreiras que o impedem de prosseguir na educação superior. E, por fim, destacar que a educação nesse país, hoje, vive um momento importante e delicado, sim, porque se nós estamos trabalhando no sentido de promover a inclusão de todas as pessoas, nós devemos estar reunidos nesses fóruns, discutindo, não nos conformando, mas acreditando, credibilizando nesse governo que está aí e que, como foi aqui muito bem colocado pelo Fernando, com essa presidente, que lança o Plano Viver Sem Limite, que é um conjunto de ações que dão plena e total atenção às pessoas com deficiência. Então, eu gostaria de concluir me colocando à disposição para novas participações e dizer que eu acredito na educação pública do país, que eu tenho a minha história na educação pública, 100% na educação pública, até o término do ensino médio, e, portanto, que vocês acreditem também, nos apoiem, enquanto governo, a implementar essas ações de maneira legítima e eficaz. Obrigada. Obrigado, Rosana. E passo agora no Sr. Alex Garcia, representante das Pessoas com Surdos Cegueira. Eu sei que, provavelmente, o tempo sempre 15 minutos, mas nós daremos um tempo maior... Eu não poderia falar por último? Se eu for o propulsor desta comunidade... Por mim, não há problema nenhum de ficar por último. Comigo, não há problema nenhum de ficar por último. Estou dizendo que comigo não há problema nenhum. Não tem nada. Eu passo a palavra a Cláudia Sofia, então, Indalésio Ferreira. Deus aí, sim. Você quer este fixo ou é o imóvel, o centro telefônico da família? É o fixo ou o que é o fixo? Bom dia. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme, em nome dos estudos cegos, da Associação Brasileira dos Estudos Cegos e também do Grupo Brasil de Apoio aos Estudos Cegos e ao Múltiplo Deficiência Sensorial. Eu agradeço em nome de todos nós que viemos trabalhando há 15 anos ou mais nessa questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas com estudos cegueira. Na realidade, é um trabalho amplo que nós viemos fazendo, porque nós temos e tivemos a preocupação de atender todas as necessidades das pessoas com estudos cegueira e deficiência múltipla. Na parte da comunicação, informação e acessibilidade. Inclusive, quando a gente fala muito sobre a parte de inclusão, são muitas as preocupações das famílias e das próprias pessoas estudos cegas. Porque a maioria deles, sendo que tem suas variadas formas de comunicação, eles necessitam de uma melhor qualidade e acessibilidade. Na realidade, nosso trabalho que viemos trabalhando em equipe, com os pais, com os profissionais e com os estudos cegos, está sendo de amplo sucesso para todos nós, porque na realidade, são as parcerias que nós viemos fazendo e na realidade, a primeira parceria que nós fizemos com o Ministério de Educação, quando viemos pela primeira vez aqui em Brasília, foi um marco histórico para nós, porque na realidade foi o primeiro reconhecimento da pessoa com estudos cegueira. E assim, aos poucos, nós fomos ampliando as nossas parcerias diante de outros ministérios, como da saúde, na parte de integração, esporte, lazer e tudo mais. Então, em primeiro lugar, nós, do Grupo Brasil, da Brasília, sempre vem agradecendo, primeiramente, ao Ministério da Educação, por ter abrido as portas para poder reconhecer a estudos cegueira e as necessidades e as preocupações dos seus familiares, das pessoas estudos cegas. Quanto às informações que nós temos, sobre todas as pessoas estudos cegas recebem as informações, desde quando nós começamos a formação dos cursos dos guias intérpretes, e também a formação para os professores nos atendimentos na sala da rede pública ou privada, isso foi muito positivo para nós, porque na realidade existiam estudos cegos dentro da sala e os professores não sabiam como atender. E com o passar dos anos, com todos esses cursos de formação, muitos professores estão sendo qualificados, estão sendo preparados para poder atender com qualidade essas pessoas com estudos cegueira, e principalmente no curso de formação de guia intérprete, que nós, aqui do Brasil, somos os primeiros e dos pioneiros diante da América Latina, porque só nós já formamos muitos cursos e existem muitos profissionais já capacitados e certificados para atender as necessidades do estudo cegos na parte de comunicação. Inclusive, em algumas escolas, na parte do estado brasileiro, já tem estudos cegos com os seus guias intérpretes. Isso é um sucesso para nós, e os estudos cegos agradecem, porque como que eles queriam estudar se não tinha um guia intérprete? Então, hoje, com toda essa formação, os estudos cegos estão inseridos na sala de aula. Nós já temos mais ou menos uns 3 mil estudos cegos no Brasil inteiro sendo atendidos nas escolas, e, inclusive, com algumas partes dos estados brasileiros já com os seus guias intérpretes. Claro que a maior parte do nosso trabalho é centralizado em São Paulo, mas isso não quer dizer que nós não podemos ampliar os trabalhos. Sim, podemos sim, porque com todas essas conquistas e esses avanços de estar fazendo parcerias com os outros estados, isso está sendo positivo para nós, para não ficar somente centralizado em São Paulo. Claro que trabalhamos também com a Secretaria da Educação de São Paulo e tudo mais. Então, o nosso objetivo maior, como grupo, como grupo, que nós trabalhamos como grupo, como equipe, é ampliar cada vez mais os nossos trabalhos. Buscamos também informações, não só aqui no Brasil, mas também buscamos informações, cursos a nível internacional, para melhor qualidade de vida, autonomia e dependências para as pessoas estudos cegas aqui no Brasil. Principalmente na parte da tecnologia assistiva, porque muitos equipamentos para nós, estudos cegos, estão muito caros. E, para isso, nós estamos fazendo parceria na área da saúde, universidades, para que isso seja de baixo custo para atender as necessidades dessas pessoas com estudos cegueira. E também, a maioria dos cursos que trazemos a nível internacional, é para quê? Para ampliar o conhecimento de cada profissional, para atender com qualidade todas essas pessoas com estudos cegueira e também com deficiência múltipla. Trabalhamos muito, muito dentro das políticas públicas, em todas as áreas, porque, como nós estamos trabalhando muito com as convenções da ONU, é importante as pessoas saberem que existe uma pessoa com estudos cegueira. A estudos cegueira do Brasil é reconhecida como uma deficiência única. Então, isso é que nos ajuda muito na preparação, nas pesquisas e tudo mais, para que as pessoas saibam que existe um segmento, que é a pessoa com estudos cegueira. Falta muito? Falta! Mas a gente estamos engateando, encaminhando cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas com estudos cegueira. Tanto na parte do trabalho, da educação, do lazer, do esporte, da cultura, na saúde, principalmente na prevenção, porque é um papel importante, porque muitas pessoas que têm síndrome de Uscher, por exemplo, precisam de uma melhor prevenção. Às vezes, as famílias não têm como se informar e os médicos também não têm o preparo ideal para isso. Então, assim, a gente estamos trabalhando com esses profissionais, em equipe, para que isso seja de qualidade. Então, assim, a acessibilidade maior é o guia intérprete que nós estamos formando. Inclusive, em São Paulo, nós já temos alguns guias intérpretes já trabalhando nas universidades. Em Santa Catarina também já tem guia intérprete nas universidades e outros estados também. Nas escolas da rede pública, tanto no município, tanto do estado e também da parte da rede privada. E alguns atendimentos domiciliares também existem, com a participação do guia intérprete. E uma coisa muito interessante para nós, agora que nós estamos trabalhando dentro da política pública, é a preparação do instrutor mediador para as pessoas com deficiência múltipla. Então, tudo é visível dentro do nosso país, tudo para que a gente possa ampliar cada vez mais o nosso trabalho. Como eu disse, primeiramente, o Brasil, em função, na área da surcegueira, como formação, informação para as pessoas, os profissionais, as famílias. E os próprios cegos são um dos pioneiros, um dos melhores da América Latina, porque a parceria é importante. O trabalho em grupo, o trabalho em união é prioritário. Então, o que eu posso estar passando para você, dessa informação, de todo esse trabalho que nós viemos fazendo durante esses 15 anos de surcegueira. Claro que a surcegueira existe há 40 anos, mas somente agora, com todos esses avanços, conquistas e vitórias, nós estamos conseguindo abrir portas e portas para melhorar cada vez mais o atendimento e atender cada vez mais a necessidade das pessoas com surcegueira, na parte da comunicação, da informação e da acessibilidade. Porque se nós não trabalhamos em união, em grupo e parcerias, o que seria de nós, pessoas com surcegueira? Ou seja, ficaremos dentro de casa fazendo o quê? Então, o que nós temos é saindo da segregação e entrando para o mundo melhor para todos nós. Então, assim, são conquistas durante esses 15 anos de trabalho, voltado com união em grupo, que é a parte mais importante para todos nós, para que todos vocês tenham informações do nosso trabalho, que viemos empenhando com muita força, com muita garra, porque não é fácil, mas, graças aos nossos esforços, nós conseguimos conquistar muitos corações de cada pessoa. Como se diz, nada sem nós sobre nós. Muito obrigada. Obrigado, Cláudia e Sofia, pela sua exposição. E, de imediato, eu passo a palavra para o Sr. Alex Garcia. Bom dia a todos. A minha fala será rápida, direta e restrita. Eu estou num parlamento, nós estamos num parlamento, e eu vou discordar que praticamente o de muitas coisas que os próprios palestrantes disseram. Eu concordo plenamente com os palestrantes responsáveis pela representação da Rosário e do MEC, que têm suas responsabilidades, enfim, não podem falar tantas coisas. Mas eu não concordo. Não é isso. Também vou discordar da penetrante, o Sônia Sérvia. Mas isso eu vou enxergar no final. O Brasil, eu conheço com uma palma da minha mão e posso afirmar que o Sônia do Céu está numa rota de extinção há muitos e muitos e muitos anos. E existe um novo discurso, muito bonito, de grupo, de parceria, disso e daquilo, mas é assim o Sônia continuar. E eu estarei na ONU, dia 23, para debater isso. E eu estarei na ONU, dia 23, para debater isso. Para questionar isso. Eu não tenho por que não dizer que na Alemanha vai existir. Esse é um programa, um programa T4, que dizem, não, milhares de pessoas com deficiência e milhões de pessoas com deficiência rara. O programa T4, nazista. E eu não tenho por que não dizer que apenas mudou de roupa. Discordo com vivenência de muitas falas dos palestrantes. Eu vou ler aqui as demandas que eu mesmo escrevi no requerimento para esta audiência acontecer. E vou fazer pontuações específicas sobre isso. Estou no parlamento e estou exigindo dos deputados federais ações. Porque a de sua responsabilidade é da responsabilidade dos deputados federais e dos senadores. Ou eu estou enganado. Vamos ver as demandas de fazer pontuações. Um. Precisamos, urgente, de uma campanha nacional unindo o Ministério da Saúde e Educação para superar todos os... para mapear, perdão, todos os surdos céus do país. Algumas entidades da sociedade civil já possuem esta metodologia. O que eu quero dizer com isso? Fala-se isso e aquilo, mas o surdo cego continua assim, não é sua casa, deplorável. No Brasil. A tarde, a tarde, o chulo cego, a voz do Chão Paulo, não sabe na rua do lado o que tem. Não sabe. Eu estou há 13 anos por um guia-interprete no Rio Grande do Sul e não devo. Mentira! Mentira! Eu não tenho um guia-interprete há 13 anos e me tornei o que sou por força própria. Não existe seu guia-interprete. Mentira! campanha educativa campanha educativa para retirar a surdo cegueira da invisibilidade social. Ok? Isto é básico. Não existe esta campanha. Não existe. Eu quero provas de que existe a campanha educativa para retirar as pessoas surdo cegas da invisibilidade. Não existe. Eu estou falando Brasil! País! Pátria amada! Não estou falando de grupo ou de anunciação. Estou sendo claro? Estou falando de Brasil pátria amada. Eu vou falar da minha concessão mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu venho aqui para falar disso. Eu venho aqui para questionar a pátria amada. Se alguém está na mesa puxando a praga para afeto isso é problema de alguém. Eu não. Pátria Brasil não possui esta campanha educativa para tirar as pessoas da invisibilidade as pessoas surdo cegas. três. Deve envolver pesquisa nacional para encontrar pessoas surdo cegas em salas de aula e criar uma rede de formação de professores para atendimento aos surdos cegos. Não existe isso que for falado. fatigamente o surdo cego está em salas de aula abandonado. Eu quero prova do MEC que o surdo cegos estão sendo atendidos. alguns gatos pingados estão sendo atendidos. Não estão. Eu tenho casos de deporáveis de exclusão. Me mandam eu quero então que o MEC tem eu quero exige o professor para uma criança surdo cega para simbólica. que eu tenho voos no Rio Grande do Sul. Eu quero vou levar agora os professores. Onde está? Não é verdade. Tem alguém vendo aí chifre em cabeça de cavalo. Eu tenho milhões de casos em todo o Brasil que são deploráveis casos de exclusão. Não sei de onde o MEC tira isso. quatro validar atendimento individual e de qualidade mesmo em escola regular. Isso é básico para muitos surdo cegos pré-simbólicos. Aqueles surdo cegos que nasceram surdo cegos. Eles não podem não há condições de estar na sala com outros alunos. Ok? Cinco formar grupo de trabalho no Ministério da Educação. Eu tenho questionado que esse grupo não existe. Tem que formar um GT de trabalho no Ministério da Educação para o desenvolvimento de políticas públicas para pessoas surdo cegas. Eu estou dizendo que não existe este grupo. São políticas esporádicas e não vai andar. Nunca andou esporadicamente e só favoreceu pessoas que não são surdo cegas. E é isso que eu estou questionando. As falas dos palestrantes trouxeram ações esporádicas. não trouxeram algo definitivamente concreto para o surdo cego. um grupo de trabalho no Ministério da Educação seria importante. E nesse grupo valorizar e respeitar a pessoa com deficiência, ou seja, a pessoa surdo cega. Não adianta fazer o GT para a política de surdos cegos e não ter surdo cego. Não. Aí é bola nas costas. Como é de costume. Como é de costume no Brasil fazer o GT disso ou daquilo, mas as pessoas específicas não estão. Formação de guias e intérpretes, ok, rompendo com o monopólio. Sim. A nossa palestrante apelante de mim falou e destacou e descreveu diretamente o monopólio que acontece em São Paulo. Não. A atitude criminosa estão exigindo política pública nacional. Eu estou à espera de guia intérprete há 13 anos e não tenho. Exijo política pública nacional de formação de guias intérpretes. Não de grupos ou estados ou pessoas. não. Pátria amada. Aí sim. Você não vai favorecer o monopólio de pessoas e instituições e associações internacionais que invadiram o Brasil para destruir vidas humanas. Mascaradas de apoio e não existiu. Não existe. Eu quero formação da pátria amada. Responsabilidade da pátria para com seus filhos. Sete. Desenvolver ciclo de palestras com pessoas surdocegas e assim fazer chegar às escolas e professores de todo o Brasil histórias reais de luta, superação e sucesso. Eu faço isso todo dia. Eu conheço mais de 30 países todo o Brasil. Eu, Alex, soberano, legítimo, vou na frente das pessoas de bater. Isso é urgente ter. algum ministério ou talvez a Câmara pode... Surdocegos! Fui bem claro. Não sair surdocego para dizer vou passar minha palavra para o meu acompanhante. Não! Surdocego legítimo, soberano, inocerecível. Outra posição. acerta das pessoas surdocegas as tecnologias assistivas necessárias à sua autonomia. Este ponto vem de encontro algumas falas dos palestrantes. Salve engano, quero provas, provas! o plano viver sem limite é uma catástrofe para o surdocego. A representante do MEC disse uma frase que foi não, 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 da senhora me desculpa, mas não, isso não existe. O plano viver sem limite é... não, não. Este plano é uma catástrofe para as pessoas surdocegas e nós estamos aqui numa plenária de defender direitos de surdos cegos e não de outras pessoas. Eu mesmo coloquei a palavra surdocego no plano bebê, o crédito bebê. E vou dar um exemplo claro para vocês. Matemático, matemático. Uma linha braille custa em média de mais de 15 mil reais. A linha braille é um dispositivo de outra tecnologia para uso de surdos cegos, para acessar o computador. Ok? Ok. Um surdocego que ganha um salário mínimo não tem como comprar a linha braille mesmo tendo crédito bebê. É matemático, não é possível. Só se o banco vai dar 15 mil para quem ganha 600. Eu quero provas matemáticas acabei de dar. Impossível. O surdocego não tem como comprar uma tecnologia que é muito cara porque ele ganha pouco. Impossível. Não existe. Sobre as tecnologias eu debati também em São Paulo num evento promovido pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Tecnologia, que foi para criar o Livro Branco de Tecnologias Assistivas. No Livro Branco aquela plateia de 120 secretores colocou claramente o direito à tecnologia. Isto significa que o Estado brasileiro deve comprar as tecnologias e dar às pessoas surdocegas. No nosso país as pessoas confundem direito na Convenção da ONU e esclarece muito bem direito nós não temos que comprar fazer crédito em banco. Direito é direito nos países de desenvolvimento é assim perdão nos países desenvolvidos é assim nós somos uma minoria os turdos cegos não são bilhões de pessoas portanto o governo deveria dar as tecnologias necessárias a todas as pessoas surdocegas e o impacto no orçamento o impacto no orçamento público seria mínimo como o surdocego não tem como comprar as tecnologias eu fui comprar uma lupa e não consegui comprar eu fui comprar e não consegui comprar porque eu iria ficar enroscado a dívida durante 60 meses alguém poderia me explicar isso o que significa viver sem limites se eu pego dinheiro eu ficaria devendo 60 meses para uma instituição financeira e se eu não pago eles me prendem vou continuar acabou? não tem que terminar aqui perdão preciso de mais uns momentos eu fui o atestor que eu preciso de mais tempo por favor mais 10 minutos pare se errar então o problema é mapeamento segundo os grandes pesquisadores cerca de 8% da população com síndrome de Down olhem bem tem surdocegueira nos Estados Unidos estão a princípio a principal causa dos cerca de 50 mil casos de surdos cegos no país no Brasil se estima que nessa uma criança com Down a cada 600 nascimentos segundo o Ministério da Saúde média muito superior a os outros países aonde o aborto dessas crianças chega por vezes a 90% tomando essa estimativa senhoras e senhores domiciliar na saúde como base nascem mais de 23 mil surdos cegos no Brasil todos os anos oriundos apenas da síndrome de Down e pelo menos mais 30 mil são afetados pela surdocegueira de outras origens genéticas tomando essa estimativa do MS perdão são dezenas de milhares de crianças sem políticas de saúde e educação já fizemos contato atenção 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 já fizemos contatos diversos diversas vezes com a senhora Vera Mendes do Ministério da Saúde solicitando diretrizes terapêuticas mas essa senhora foi absurda ela mandou somar a terapia na cegueia e a terapia na surdez ou seja deficiência única não existe no Brasil que a senhora pode estragar surdocega não existe uma lei federal onde destaca surdocegueira é sim uma deficiência única não existe a senhora Vera Mendes do MS quer somar as coisas e é absurdo absurdo fazer isso obrigado obrigado a todos perdão a minha exaltação não tenho nada contra pessoal a ninguém mas eu tenho que defender exaltivamente a pessoa surdocega e vou fazer porque sou e eu não estou com a mínima vontade de ficar velho estou com 37 anos e não estou com a mínima vontade e não vou ficar velho e viver no asilo como milhares de irmãos meus e morrer sem nada não vou eu vou lutar até a morte se necessário mas não vou encobertar as falas passantes os discursos eu não vou ficar velho e sofrer o que os meus grandes irmãos sofrem todos os dias obrigado mais uma vez obrigado sr. Alex Garcia pela intervenção e de imediato eu passo a palavra a deputada Rosinha da Defal a altura do requerimento e eu peço aos nossos convidados e convidadas que tomem nota das intervenções porque ao final todos farão uso da palavra novamente dos nossos convidados e convidadas da mesa deputada Rosinha minha chará bom dia senhor presidente meu chará deputada Rosinha bom dia a todos os convidados que compõem esta mesa bom dia a todos os presentes aqui com muita satisfação que eu vejo esta audiência pública sendo realizada por minha iniciativa e por que não dizer também por iniciativa dessas duas pessoas surdos cegas que compõem a mesa o Alex e a Cláudia que me abordaram em momentos anteriores querendo que eu trouxesse esta discussão que eu digo seguramente que é inédita aqui na casa trazer a discussão deste tema Alex só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho senhor Alex senhor Alex senhor Alex quando um usa a palavra o outro não interrompe inclusive para lhe dar oportunidade no final o senhor será primeiro a usar a palavra a palavra deputada Rosinha da Defonte já que eu estou com a palavra eu vou inclusive aproveitar o momento para esclarecer o que eu falei para o Alex eu conheço o Alex conheci o Alex depois de conhecer Cláudia e tanto um como o outro me abordaram que eu deveria fazer alguma discussão alguma conversa sobre esse tema aqui na câmara então seguramente eu digo que as duas pessoas me solicitaram que eu trouxesse esta discussão aqui o Alex é uma pessoa muito mais me falta adjetivo para qualificá-lo nessa minha fala mas ele me cobrou mais vamos dizer assim para que isso acontecesse de uma forma mais rápida e hoje está acontecendo Alex então eu esclarei isso aqui que os dois já tinham me abordado em outros momentos para que a gente trouxesse essa discussão então claro que foi graças à abordagem de vocês dois a solicitação de vocês dois que hoje estamos aqui trazendo esse tema que como eu disse seguramente é inédito aqui na casa principalmente em forma de audiência pública então a ideia de refletir sobre esse tema é que a gente possa conhecer o que o governo aqui representado pelo Fernando agradeço a presença da Secretaria de Direitos Humanos na pessoa do Fernando e todos os esclarecimentos ele que é militante da área da pessoa com deficiência há muitos anos não é apenas um técnico de secretaria e a professora Rosana do MEC também com certeza conhecedora já bem bem colocada aqui não só da surdocegueira mas de todas as outras questões relacionadas à educação e à pessoa com deficiência eu queria dedicar essa audiência senhor presidente a Samara e a Janine Farias elas são de Barreiros na Bahia são mãe e filha a mãe é a guia intérprete da filha com surdocegueira eu não as conheço mas eu gostaria de dedicar essa audiência fizemos o possível para que elas também estivessem aqui mas em virtude da forma como a gente realiza as audiências as nossas limitações financeiras a forma como a gente compõe a mesa não houve possibilidade mas eu tenho certeza que elas estão acompanhando de casa pela internet e eu queria dedicar a elas toda a força para que continue essa busca pela inclusão das pessoas com deficiência de uma forma geral e em especial das pessoas com surdocegueira agradeço especialmente ao Alex e a Cláudia mais uma vez por estarem aqui presente com facilidade verificamos que longe dessas pessoas serem inválidas Alex e Cláudia são pessoas plenamente capazes e aptas para exercer em sua cidadania desde que eles sejam oferecidos aportes em acessibilidade que necessitam arriscamos dizer sem risco de estarmos errados que as pessoas com surdocegueira são as mais invisíveis dentre as pessoas com deficiência eu digo até no mundo e muito mais ainda no país as colocações que o Alex fez são mais que verdadeiras são mais que corretas realmente houve uma inércia acho que os dois técnicos os dois representantes do governo também tem esse sentimento tardiamente a gente está acordando para efetivar políticas públicas para esse segmento das pessoas com deficiência no nosso país muito pouco se fez eu fui conselheira do CONAD do Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência no início da década de 2000 e a gente trouxe algumas vezes alguns questionamentos e desde lá ainda muito pouco se discute muito pouco se tem de ações efetivas no próprio CONAD e na Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência antigamente CORD e quando eu digo muito pouco é realmente concordando com a fala do Alex agora com a convenção com novos rumos que o país está tomando com o próprio plano Viver Sem Limites concordando também que há muitas falhas mas com certeza reconhecendo o avanço que ele já trouxe em especial na área da educação para as pessoas com deficiência então concordo que tardiamente a gente está alertando para isso enquanto governo precisamos de ações mais enérgicas mais efetivas mas também tem que ficar feliz e satisfeita porque é que bom que a gente está alertando e precisamos somar forças forças de instituições como é que a Cláudia representa força de instituições como a que o Alex representa força de fala de pessoas que vivem realidades completamente diferentes realmente quando o Alex fala São Paulo o Brasil não é São Paulo de fato mas parece que tudo começa a acontecer lá e muitas pessoas no resto do país estão sem acesso ao que um grupo de pessoas em São Paulo tem por conta da instituição que a Cláudia representa que eu esqueci o nome mas enfim precisamos difundir isso com certeza mas que bom que já tem lá que possa ser referência para outros então é é importante também saber sobre a profissão do intérprete sobre as condições de acessibilidade que são necessárias tanto para as pessoas que ficaram surdos cegas com o passar do tempo quanto as que já nasceram ou muito pequenas enfrentam essa condição de fato Alex e Cláudia eu alertei para esse tema com muito mais profundidade e a vontade de realizar essa audiência aqui depois que eu assisti que eu conheci vocês mais de perto que eu pude conversar passar alguns momentos com vocês procurar saber um pouco da história e principalmente depois que eu assisti um filme deputado Rosinha que eu indico para que vocês assistam vocês que estão nos assistindo pela internet vocês que estão aqui presentes que é um filme chamado Black esse filme assim não só tocou na minha sensibilidade como na minha consciência né de que muitas milhares como bem colocou aí também o Alex numerando essas pessoas vivem no anonimato vivem no cárcere por que não dizer no cárcere né que a gente poderia dizer que é promovido pela própria deficiência mas principalmente pela família pela sociedade pela falta de políticas públicas que é a obrigação do governo Black é o nome do filme é muito mais que emocionante é toca na nossa consciência de que precisamos mudar essa realidade e aí eu trago algumas indagações que talvez algumas aqui já tenham até sido comentadas mas eu acho que é importante que a gente reforce nas considerações sinais de cada um dos palestrantes que se a gente já tem um número de quantas pessoas surdos e cegas existem no Brasil né se esses levantamentos são confiáveis o Alex colocou ali de como a representante a responsável no ministério da saúde fez essa contagem na área da saúde somando a cegueira com a surdez realmente não sei se foi dessa forma mas enfim essa não seria a forma correta esses dados esse levantamento já tem alguns confiáveis de que forma está sendo feita essas pesquisas como é que está na área da educação já que está bem representado aqui pela Rosana o MEC já tem esse levantamento não só de quantas pessoas estão com acesso à educação mas se elas estão realmente conseguindo terminar algum nível educacional se é ensino fundamental se já são ensino médio enfim mesmo que você não possa nos dar esses dados agora Rosana eu gostaria que você depois pudesse passar para a gente isso também farei de uma forma oficial através de ofício para o próprio ministério que é importante que a gente tenha esses dados também que doenças levam a surdocegueira já tocado também pelo Alex ali as pessoas com síndrome de Down também são acometidas por outras deficiências múltiplas existem protocolos e diretrizes para diagnósticos e tratamento precoce da surdocegueira não tem ninguém aqui da área da saúde do governo mas é importante que a gente alerte para isso como elas estão sendo atendidas deputado Rosinha no SUS a gente que tem aqui faz parte do seu presídio da comissão de seguridade social na minha concepção a mais importante deste parlamento então a gente precisa fazer levar essa ideia o sistema único de saúde no Brasil consegue vislumbrar enxergar e dar o mínimo de acesso de atenção em todos os níveis de saúde do básico ao mais especializado as pessoas com surdocegueira como é que está sendo feito isso qual a maior necessidade das pessoas surdocegas como é que está sendo feita essa capacitação a Claudia Sofia falou que pela instituição dela ela capacita ela forma ela orienta e eu sei que não é só alguém intérprete é a própria pessoa com surdocegueira e eu conheço um pouco do trabalho e sei dos resultados positivos que essa instituição tem realizado concordando também que ainda é muito limitado naquela região que atende um número muito pequeno quando a gente compara com a realidade do Brasil mas há alguma certificação essa formação esses guias intérpretes que estão sendo aproveitados na área governamental de que forma como é feita essa contratação é uma coisa que também na seguridade social depois a gente precisa discutir aqui é uma profissão precisa ter regulamentação assim como é o intérprete de Libras quantas horas trabalham qual a carga horária como é que isso é feito como é o nome daquela certificação da Libras professora pro Libras pra que se seja admitido intérprete de Libras principalmente nos órgãos públicos é preciso que tenha essa certificação aqui a gente acompanha muito bem os contratos da câmara da contratação de intérpretes ela não está aqui a Zanusa não sei se já saiu mas ela estava aqui agora há pouco que é responsável pelo programa de acessibilidade aqui da casa a gente tem uma interagem muito bem em todas as áreas da pessoa com deficiência aqui com relação a acessibilidade eu acompanhei bem a contratação do intérprete de sinais a gente conseguiu inclusive trazendo a título de informação do deputado Rosinha nós aumentamos bastante o número de intérpretes de Libras que antes só tinha na TV então eventos como esse a gente tinha que pegar emprestado da TV a câmara não tinha e agora a gente tem o guia de intérprete nas recepções em atividades como a que a gente está realizando hoje mas só podem ser contratados se tiver essa certificação do Pro Libras com relação ao guia de intérprete para pessoa surdo cega como é essa certificação isso é importante a gente discutir também então assim são muitas os questionamentos para o governo para a sociedade civil organizada que a gente está trazendo a esse parlamento ainda a título de novidade eu ainda tenho mais o próximo ano de atuação parlamentar e aqui eu faço um compromisso de novamente a gente trazer no próximo ano outra discussão como essa para que a gente possa já estar com certeza com a esperança do povo brasileiro e que a gente já possa estar trazendo resultados positivos em uma avaliação de um ano depois dessa discussão aqui na câmara na câmara então são essas minhas palavras deputado agradecendo vossa excelência que tem nos oportunizado sempre que eu trago qualquer tema e trago um requerimento já há até ciúme de outros deputados porque a deputada Rosinha realiza audiências frequentemente na comissão de seguridade mas eu sei da tua sensibilidade por esse tema tão importante para quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país que assim como a surdo segue ainda estão no anonimato também na maioria das políticas públicas então meu agradecimento a todos que acompanham a mesa todos os presentes aos que estão nos acompanhando aos deputados que já estiveram aqui que não estão aqui no momento mas que já passaram deixando tipo assim olha não estou aqui mas eu estou acompanhando eu estou atento deputada Carme Zanoso deputada Rosana deputada Eduardo Barbosa enfim outros que já estiveram aqui também o meu agradecimento porque são bastante envolvidos com a causa então muito obrigada muito obrigada Alex Cláudia Rosana Fernando aos guias intérpretes que nos proporcionaram esta audiência muito obrigada obrigado deputada Rosinha só para informar são dezenas de solicitações de audiência pública não é meia dúzia são dezenas a deputada Rosinha da Defal trabalha bastante para que ocorra todos aqueles requerimentos que ela apresenta e trabalhou muito para que essa ocorresse a gente ainda tem uns quatro para esse ano mas acho que nós não vamos conseguir fazer todas porque tem mais do que o dobro daquilo que é possível ser feito no ano e todos os temas são importantes que são aprovados agora devido a importância de todos mas a prioridade de alguns eu procuro decidir em função da prioridade de alguns e esse foi prioritário o regimento interno da Câmara dos Deputados não permite em audiência pública que convidados a não ser os que estão na mesa usem da palavra mas eu tenho desde que assumi a presidência dessa comissão aberta a palavra a convidados e convidadas que desejem fazer alguma pergunta ou alguma intervenção e aí eu consulto a nossa plenária se algum deseja ou alguma deseja fazer alguma intervenção que aí nós concederemos pelo tempo de três minutos aí é só ele guiar a mão se alguém deputado Rosinha eu queria só fazer uma acrescentar uma coisa na minha fala deputada Rosinha da Defal que esteja presente aqui o Ministério Público através da doutora Aparecida Gurgel ela é grande militante também dessa área principalmente na inclusão para o mercado do trabalho e justificou que precisava se retirar porque tinha uma reunião lá no Ministério Público obrigado pela lembrança ela tinha pedido que eu justificasse eu tinha como eu não anotei acabei não esquecendo obrigado por lembrar não havendo ninguém que queira se manifestar eu devolvo agora a palavra aqui para a mesa e vou inverter a posição da exposição inicial agora eu passo a palavra ao Alex Garcia cinco minutos Rosinha Rosinha da Defal perdão por te interromper que eu meio né mas tu sabe que eu tenho grande apreço por duas pessoas se todos os deputados fossem com essa grana as coisas mudariam excelente é isso que eu quero isso que tu vai fazer exigir provas comprovação do governo porque eu estou vendo muita coisa há muitos anos ou eu estou em Marte eu devo eu devo estar em Marte o Júpiter eu estou vendo tudo errado né fala-se que está um mil maravilhas que tem professor que estão eu saio pelo Brasil e não consigo observar isso eu devo estar em Júpiter ou alguma coisa acontece ótimo isso mesmo eu vou te deixar vou mandar pra você as demandas pra você ter ok é uma existência de um cidadão que paga impostos e que tem o direito constitucional de ampla defesa e contraditório e liberdade plena queria fazer uma ressalva sobre o plano exercício limites o plano exercício limites está fazendo me parece não estou bem por dentro porque as vezes são coisas muito obscuras né treinamento de cães guias pela primeira vez no Brasil perfeito pro cego de novo pra pessoa cega por que não cambia pra surdo cego mas pelo amor de Deus como seria bom ter um amigo de todas as horas pra quem é surdo cego o surdo cego vive na solidão mas quem ele cria essas coisas mas eu fico sabe eu como cidadão eu fico pasmo com a inteligência dos criadores não estão treinando cão guia pra tudo cego mas pelo amor de Deus nós poderíamos ter um amigo de toda hora que nós não temos poxa quantas pessoas tudo bem eu tenho apoio mas milhões não tem poxa e o governo esquece disso mas isso é uma calamidade vão dar pro cego ótimo mas o cego escuta poxa as possibilidades de um cego são infinitamente maiores do que de um surdo cego eu fico pássimo com a inteligência dos criadores dessas questões cobro sim ou por que não treinar quem guia pro surdo cego por que não treinar presidente cães guias de companhia mas isso é um absurdo demonstra a inoperência do governo brasileiro mas o surdo cego é solidão é sozinho poderia ter um amigão um amigão um cão que todos sabem que não vai traí-lo e aí o governo não definitivamente é uma palhaçada aí dizem mas é muito caro que caro o que o Brasil gasta bilhões é uma corrupção danada nesse país e aí tem que falar em dinheiro não para lá comigo não cola é inoperância é alguém e desconfio que alguém está manobrando isso porque a coisa tem a lógica uma criança de 10 anos pode perceber isso vou te deixar rosinha da defal as demandas presidente também vou mandar para o senhor as demandas que eu escrevi posso mandar as demandas também para o colega Fernando e para Rosane né Rosane mais de 3 minutos as demandas e gostaria de ter o e-mail da Rosane principalmente de você Fernando que vocês querem me dar não são obrigados porque Rosane eu quero os professores que estão dizendo que tem eu vou te mandar uma leva de surdo eu quero os professores eu não tenho qualquer coisa obrigado mais uma vez agradeço o senhor Alex Garcia pela sua intervenção passo a palavra a senhora Cláudia Sofia Indalessio Pereira também pelo o tempo de 5 minutos podem ser prorrogados bom na realidade eu agradeço mais uma vez para que as pessoas tenham ouvido todas essas informações e a colocação da Rosane também que foi importante porque na realidade o que nós estamos aqui é para para mostrar que o sudocego existe no nosso país que o sudocego está fazendo o que ele precisa está trabalhando arduamente para conquistar os seus direitos claro que quando eu falei na primeira vez que nós trabalhamos em união em parceria é o que funciona para todos nós e quanto a 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 e com as famílias, nós estamos lutando para que um dia tenhamos uma vida melhor, com qualidade, com autonomia, com independência, porque não é por aqui que a gente tem que parar. Nós temos que continuar a construir e a ampliar o nosso trabalho. Eu peço desculpa quanto ao Alex Garcia ter discordado em muitas coisas, mas isso é uma opinião própria dele. Então, eu tenho as minhas opiniões, eu tenho os meus trabalhos junto com o Sudo Cego. Sra. Alex, veja que o senhor não é acostumado a debate. Sra. Alex, Sra. Alex, Sra. Alex, Sra. Alex, sugiro a sua intervenção. A minha intervenção é que você aguarde a vez dela. Eu quero que ela tenha medo de falar isso. Não. Eu sei, só que eu não aceito isso, presidente. Sra. Alex, Sra. Alex, Sra. Alex, Sra. Alex, a educação, a educação deve ser mantida. Sra. Alex, não significa que ser portador de deficiência seja mal educado. Sra. Alex, não pode ser portador de deficiência ou não, ser educado vale a pena. Inclusive, quando se vai reivindicar, que aquele que vai reivindicar e não se porta de maneira educado, é levado em desconsideração. E aqui tem regra. E a regra agora, a palavra está com a Sofia. E quando ela fala, não deve ser interrompido como o senhor não foi. Bom, obrigada, presidente. Na realidade, eu quero colocar em nome das pessoas cedo-cega. E eu quero agradecer mais uma vez a minha presença aqui, em nome de todos. E eu quero agradecer aos guias intérpretes que estão presentes aqui, e quanto a alguns instituições que estão presentes aqui. Muito obrigada. Obrigada, Rosinha. Obrigada ao senhor presidente da comissão, porque o nosso objetivo é melhorar cada vez mais. E continuar trabalhando arduamente para uma melhor qualidade de vida. Um bom dia para todos vocês e muito obrigada. Obrigado. Senhora Cláudia Sofia, passa a palavra agora para a senhora Rosana Cipriano, também pelo mesmo tempo. Bom, em primeiro lugar, eu queria destacar, como profissional da área, e sabendo que muitos aqui também trilham esse caminho há muitos anos, ora como pessoa com deficiência, ora como profissional, então eu me sinto à vontade de dizer que esse é um momento muito importante, porque quando o debate é qualificado, nós temos grandes chances de avançar. Quando não, a gente seguramente vai experimentar o gosto amargo de permanecer em lugares onde devemos avançar, ou de retroceder. E é um desejo nosso, enquanto governo, que a gente avance. Já que vivemos um tempo carente, sim, de muitas melhorias, de outras e novas políticas públicas, da consolidação das que estão sendo implementadas, da manutenção das que estão dando certo, da revisão daquilo que, porventura, carece de atenção. Mas, em momento algum, desacreditar ou avançar rumo a uma discussão que não vai nos acrescentar, porque nós temos urgência. Como foi dito pela deputada Rosinha, a invisibilidade foi historicamente uma realidade. Também ainda o é. Nós falamos de um país com mais de 5.700 municípios, com 27 estados, com uma imensidão e uma diversidade, que mesmo os documentos oficiais nem sempre são tão legítimos. Eu ouvi números aqui que divergem, por exemplo, do censo da educação, que nos traz dados importantes. Mas, é um documento que tem que ser, um dado que precisa ser respeitado, e sobre ele nós trabalhamos. Eu queria solicitar que fosse projetado. Eu havia trazido uma apresentação, mas optei por, didaticamente, como professora, conversar mais que apresentar, para que a gente consiga ver a penúltima lâmina, ou melhor, antes de, a penúltima não, a quarta, contando de trás para frente, a quarta, acesso das pessoas com deficiência na educação básica. Isto. Depois nós vamos ver muito rapidamente as outras. Nessa lâmina, eu acho que o número, ele não só impressiona, como ele informa. Então, nós estamos falando de inclusão da pessoa com deficiência, e nesse universo nós temos as pessoas com surto cegueira. Então, é salutar, é saudável e motivante, pensar que o paradigma da inclusão não é uma discussão mais se deve ser ou não deve ser. Isso já não é mais o momento de discutir inclusão social e inclusão educacional. Se vocês conseguirem visualizar direitinho, em 1998, nós tínhamos um universo de 337... Estão enxergando bem? 337 mil pessoas no ensino regular, matriculados. E nós temos hoje, na educação básica, perdão, e nós tivemos um salto qualitativo e quantitativo, qualitativo, porque não podemos desconsiderar nenhuma política que dá certo, que funciona, é recurso meu e seu, que está sendo implementado neste país, em favor de uma educação que nós não vamos desistir dela, que é a educação da pessoa com deficiência. E nós saltamos absurdamente, mas não na sua totalidade, muito menos no alvo que devemos chegar, na meta, para 820 mil matrículas. Essa é uma informação que precisa ser considerada porque alguma coisa deu certo. Não se falta positivamente sem ter sido positivo. Na próxima lâmina, no acesso das pessoas com deficiência na educação superior, e eu sou profissional da educação superior também, e aí eu fico extremamente agitada, motivada, quando eu vejo que o nosso estudante com deficiência, ele saiu do ensino fundamental lá do primeiro nível, ele saiu do segundo, ele saiu do ensino médio, e ele ia estar ali, como o Waldemar e outros aqui presentes, na educação superior, e não está, está saindo. O que se pretende é que entre, mas que ele saia e vá para o mestrado, como outros tantos surdos aqui na Universidade de Brasília e nas universidades federais do país inteiro. Mestrado, doutorado, porque o 7611, o decreto, ele também nos dá essa garantia de aprendizado ao longo da vida, não importa se surdo, cego ou não. E o Alex é este exemplo de uma pessoa com deficiência que transpõe as próprias barreiras. E há barreiras que são pessoais, que independem, inclusive, de qualquer outro recurso. Na educação superior, nós temos um dado muito relevante, que é um salto quantitativo de 5 mil matrículas para 20, 10 mil matrículas, e esse dado é de 2011. Então, o que aconteceu nesse sistema brasileiro, público e privado também, que permite que o estudante, outrora com deficiência, completamente invisível, porque há uma década atrás, eu, quando adolescente, me espantava, me ficava alucinada ao entrar no ônibus e, eventualmente, verificado escondidinho ali, um, dois, três surdos, sinalizando. E mal sabem eles que eles que me levaram à doce loucura de enveredar por esse caminho e de tornar-me uma profissional no âmbito da educação especial. Então, um salto importante. E a próxima tela traz, deputada Rosinha, a solicitação aí que você faz, eu só quero responder agora. Um quadro do censo, isso não é um número que eu calculei e coloquei, mas o censo escolar de 2002 a 2012, dividido ali, né, os estudantes com deficiência, surdez, cegueira, mas eu destaco ali em mais azul, os alunos com surdo cegueira. Sofia traz um dado que eu quero, creio que ela está certíssima, de mais de 3 mil surdos cegos sendo atendidos, mas o censo de 2012 nos informa. Um total de 640. O de 2013 ainda não está ferido aqui, mas sobre esses 640, seguramente muitas ações políticas e políticas públicas ainda cabem, mas muitas já estão acontecendo. E como a Sofia coloque, eu espero que o Alex também identifique nas andanças pelo país, que esses estudantes não estalmeceram alheios à atenção pública, à educação pública. E para encerrar, a educação superior do surdo cego. Do surdo cego. 209 lá em 2010, com uma queda, porque eu quero crer que eles se formaram, de 148 em 2011. Então eu encerro dizendo que vamos fazer, e ao Alex eu quero responder, entre tantas questões relevantes que ele coloca, que o Ministério sim está comprometido com a educação do surdo cego, e mais uma vez ratifica o empenho de avançar nas ações e nas implementações e políticas públicas para esse estudante, dizendo que para 2014, Alex, o grupo de trabalho que você já sugeriu, sugere aqui, está desenhado e previsto para acontecer, e seguramente você será um dos nossos convidados, um dos nossos convidados, a contar esse grupo de trabalho. Obrigada. Obrigado, Rosana. E passa a palavra o doutor Fernando Antônio Ribeiro. Também, pelo mesmo tempo. É muito desafiante para todos nós, nos depararmos com a realidade de que, em alguns momentos ao nosso redor, a tempestade se abate, e nós vemos assim um cenário tremendo, e nesses momentos de grande desafio, é que o homem se depara com a escolha, se ele prefere ser uma ilha, ou se ele reconhece que tudo aquilo que é humano diz respeito a ele também, além da sua individualidade. Construir políticas públicas é um desafio que significa você pensar para além da singularidade de necessidades específicas, sem deixar de considerá-las. cidadania pressupõe direito, e direito pressupõe igualdade e oportunidade. É impossível você pensar sem levar em consideração o indivíduo, mas sem equacionar esse indivíduo no seio de um todo. e cidadania não é assistencialismo, não é dar. A finalidade da política pública não é dar as coisas. A finalidade da política pública é gerar condições de igualdade, de oportunidades, condições de dignidade para as pessoas no campo dos direitos humanos, no campo de todas as realidades da vida material das pessoas. E aí, tem dois aspectos que eu queria explorar muito rapidamente, que são o fato de que você só consegue se aproximar do equacionamento de questões singulares quando você antes dimensionou e equacionou a questão geral. Para aqueles que lembram disso, dos radinhos de pilha com antena, você precisava ir tirando a antena e aos poucos ela se esticando para você ter uma sintonia menor. E se você reduzisse a antena, a sintonia dela piorava, mas dependendo da situação, você precisava dela reduzida para ter a sintonia adequada. Por que eu estou usando essa memória da antena que se expande, que se retrai, que é uma coisa do passado? Porque, na verdade, construir política pública é um processo de sintonia fina e gradual. Pensemos que, no passado, as pessoas com deficiência, elas não eram objeto de política pública. Elas eram, para a maioria da sociedade, a maioria dominante, não objeto, não participante. Então, quando se pensava em política de trabalho, em política de educação, em política de saúde, em quaisquer política que fossem, as necessidades das pessoas com deficiência não contavam, porque elas não faziam parte do grupo que contava. na medida que você muda esse paradigma, você trabalha para superar essa distância, mas, ao mesmo tempo, essa superação, ela tem que ir equacionando os desafios num processo gradual, porque você está promovendo uma equalização de situações desiguais, e, ao mesmo tempo, você está considerando especificidades com as quais você não tem nenhuma referência passada de um histórico de experiências acumuladas para lidar bem com elas. Tem um outro aspecto quando a gente fala da questão de política pública na área de direitos humanos, na área de inclusão social. não existem recursos inesgotáveis. Ainda que o Brasil desejasse, ou qualquer país do mundo desejasse, assegurar tudo para todos, isso não é viável numa decisão de hoje para amanhã. Mesmo nos estados de países desenvolvidos, onde a gente teve um momento em que havia um modelo de Estado de Bem-Estar Social consolidado, modelo hoje que está em crise, por questões de financiabilidade desse modelo, sem falar de outras questões de ordem de embate político sobre o conceito em si, o limite da viabilidade das políticas públicas é a capacidade de financiá-las. Então, quando a gente desenha uma política pública no diálogo entre os diversos órgãos do governo, daqueles que são responsáveis pelo equilíbrio financeiro fiscal e aqueles que são responsáveis pela implementação das políticas, tem uma mensuração... Mais três minutos. Obrigado. ...que equaciona o custo-benefício de quantas pessoas você vai atingir com aquela política, quanto é possível financiar aquela política, que estratégias para fazer aquela política efetiva e você do teu lado de proponente daquela política, você tem que mostrar a construção de toda uma viabilidade, de uma solidez desses propósitos. É fundamental o sucesso daquilo que você propõe hoje para que o que você propõe hoje se torne realidade, se replique amanhã e possibilite com base, nessa base você dizer, atingido esse patamar, agora nós vamos passar para outro. Porque esse já é real, esse já é sustentável, esse já é viável, portanto nós temos que ir além, nós temos que fazer mais. E é nesse sentido que eu dizia na minha fala que nós temos avançado, que estamos construindo pressupostos que já são avanços em relação ao passado e já vão permitir um avanço seguinte, inclusive no caso específico da Sudocegueira, mas pensemos que com a convenção e com o compromisso que o Estado brasileiro assumiu, nós temos várias questões na área da questão mental, na área das outras deficiências múltiplas, em várias outras áreas de outros grupos que também têm que ser contemplados e para trazer uma questão concreta, esse processo de mapeamento também é um processo gradual. nós passamos por uma revolução do censo de 2000 para 2010 em termos de metodologia, o resultado do impacto dos dados acolhidos vai ser, na verdade, digerido pelo IBGE, pelo governo brasileiro ao longo dessa década, que vai significar um refinamento dos próprios dados para o censo de 2020, e isso está impactando nas coletas de dados dos órgãos de governo em relação às suas políticas específicas. enfim, há tanta coisa que a gente precisa equacionar, mas eu queria dizer uma coisa, há indiferença nunca. Porém, nós temos que ser cautelosos para dimensionarmos o nosso passo, porque não é difícil jogar uma lata vazia no chão e fazer barulho. no entanto, é difícil avançar de maneira sólida em que o teu passo pode ser silencioso, mas ele transforma a realidade. Não existe órgão mais silencioso no corpo humano do que o pâncreas. Talvez o fígado também, só que esses órgãos, sem eles, nós não existimos. Então, mais importante do que certos passos excessivamente visíveis, são passos-chave que mudam os processos, as estruturas e eu acredito firmemente que nos últimos anos nós temos vivido um processo de mudanças paradigmáticas que são verdadeiros movimentos tectônicos em termos de política pública com relação a pessoa com deficiência. Eu fecho, deputado Rosinha, com dois comentários muito rápidos sobre o descendimento que foi tocado aqui. Com relação ao crédito BB, tem um aspecto que é o crédito, como ele é voltado para pessoa com deficiência e principalmente querendo priorizar aqueles de mais baixa renda, além dele ter equalização autorizada pelo Conselho Monetário Nacional de aporte do tesouro que faz que o juro seja mais baixo em relação ao juro de mercado, literalmente metade, 0,68%, 0,55% para quem ainda está na faixa do salário mínimo. Tem o fato de que para viabilizar que talvez a pessoa em si não tenha renda pelo crédito, você pode uma outra pessoa que tenha aquela renda tomar esse crédito em favor de adquirir um produto, um bem, um serviço em favor de uma pessoa com deficiência. Não é uma ferramenta para suprir aquilo que o Estado tem que fazer. Mas o que o Estado tem que fazer também não é dar tudo para todo mundo, é garantir o acesso para todos. Com relação aos canes guia, eu acho que a questão do canes guia que foi trazida é aquela emblemática de um detalhe daquilo que eu dizia na minha fala inicial, se os senhores e as senhores recordam. Sinto que na dimensão da agenda das pessoas com fundo cegueira, o que para elas está faltando é elas identificarem a singularidade da sua identidade. No entanto, as políticas públicas estão sendo desenhadas de maneira que nas ações as necessidades delas possam ser atendidas. Esse precisamento da singularidade ele está vindo, ele está no horizonte. Ele ainda não chegou, ninguém disse que ele chegou, mas a previsão para ter estratégia na atenção à saúde, no acesso à educação, no acesso à tecnologia já está aí. então o projeto dos centros de treinamento de cão-guia é basicamente para você ter centros que treinem treinadores e cães-guia. O público alvo beneficiário esse para cegos é o reducionismo do lugar comum que todos nós falamos, mas ninguém está dito que os resultados desses centros em funcionamento serão exclusivos para cegos, assim como de outras políticas. Eu fecho a minha intervenção colocando um ponto que eu acho fundamental para nós sairmos desse nosso encontro, dessa nossa reflexão. É muito importante que nós tenhamos consciência de que são processos dinâmicos que envolvem seres humanos dos dois lados. A gente luta, às vezes, como técnico, não pensem que a gente diz nós não podemos esquecer do surdo cego. Precisamos já tê-los na nossa mira. Mas o processo decisório que diz o tempo é agora, o tempo será amanhã, não cabe ao técnico. Mas, vejam bem, já existe no Viver Sem Limite menções à surdo cegueira que não existiam antes. Isso não é à toa. É porque teve gente que falou. É porque teve gente que lembrou. É porque isso foi discutido. Então, está na pauta. Agora, a pauta avança. A pauta se constrói. O Brasil não se concluirá em 2014 nem a agenda da pessoa com deficiência termina com o Viver Sem Limite. Na verdade, antes do Viver Sem Limite, nós tivemos a agenda social de inclusão da pessoa com deficiência. Antes dessa agenda, houve uma série de políticas públicas setoriais não articuladas que estavam em campo com educação especial e outros. Mas, enfim, eu quero deixar esse último recado. É um processo em construção. É um processo dinâmico. É um processo vivo. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, doutor Fernando Antônio. Antes de encerrar, duas observações. A primeira delas não é para a nossa deputada Rosinha, porque ela sabe disso, mas é para os nossos convidados. No início deste ano, quando eu assumi a presidência, nós fizemos um acordo de procedimento de que as mesas fosse composta por quatro convidados, porque quando coloca cinco, seis ou sete, se torna pedagogicamente improdutivo. Já foi a nossa experiência. Por isso, a mesa é limitada a quatro. é essa a razão de sempre trabalharmos com quatro pessoas. Isso foi um acordo que tivemos. A segunda informação, ainda ontem eu estive debatendo sobre a questão de síndrome de Dow em recém-nascido. O Ministério da Saúde tem um procedimento de quais são os exames que são necessários serem feitos e esse procedimento é nacional. a questão do tratamento há um procedimento, mas o procedimento é só uma orientação, porque não pode se impor isso ao médico que faz o diagnóstico. Então, o Ministério da Saúde tem esse procedimento todinho definido. Eu achei necessário dar essa informação, uma vez que ontem eu estive debatendo esse tema com a minha assessoria. E, antes de encerrar, eu sou obrigado como cidadão do Brasil dizer que a política de extinção e de massacre desenvolvido pela Alemanha nazista de Hitler foi na Alemanha nazista de Hitler. Não tem igual governo no país como tem nos últimos 12 anos de inclusão social, de inclusão dos portadores de deficiência e de buscar o máximo possível dar oportunidades a todos e a todas para que consiga, se não superar a dificuldade quando vivem na questão social ou não superar a deficiência, mas que tenha o maior número de oportunidades possível para serem incluídos na sociedade. Então, eu, como cidadão e presidente da Comissão, eu refuto qualquer insinuação que no governo da presidenta Dilma e no governo do Lula teve qualquer política ao modelo nazista. Muito obrigado e encerro a presente reunião antes convocando a audiência pública para terça-feira, dia 10 de setembro às 14h30min nesse plenário para discutir sobre a implantação da lei nº 12.552.111 que autoriza o executivo a criar a empresa pública denominada Empresa de Serviços Hospitalares e observa. Está encerrada a reunião. Obrigado. 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 Obrigado.